Um acesso grande é um bom sinal também. Às vezes quando a gente tem um acesso muito limitado, dependendo de onde está e de onde eu preciso chegar para conseguir dar um primeiro impacto no amassado, acaba trazendo mais dificuldades. Então um acesso maior, muitas das vezes ele é considerado muito bom. Cara, para mim uma baita sacada é poder visualizar o que está ali dentro. Olha lá, eu não tenho nenhuma estrutura que segura. O que significa? Um reforço, alguma barra ali que está segurando o amassado. De fato o que está segurando é essa pequena calafetaçãozinha aí. Olha lá o acesso na parte de baixo. Como se eu parar para imaginar, olha como ele vai ser muito utilizado. Eu consigo colocar uma ferramenta ali nele. Vê. Vai usar aqui o desenhar. Eu consigo colocar uma ferramenta por ele. E chegar por todo o amassado. Ele está bem nessa região. Então eu consigo colocar uma alavanca, pegar a parte de baixo, pegar essa parte daqui, pegar toda a extensão. Olha como é bacana. Às vezes esse acesso que a gente está vendo, por ter essa distância do acesso central do meio até onde eu vou ficar, acaba me limitando, cara. Às vezes a ferramenta tem que ficar tão inclinada, a sua cabeça fica tão colada assim na porta que fica difícil chegar até aqui. Então, lá no começo, as coisas já começam a se conectar com o meio, que vão se conectar também com o fim. Criar a base é ter essa percepção. É ir olhando e entendendo. Se uma criança, se o seu filho te perguntasse Pô, pai, por onde você fez o amassado? Pô, pai, por que você fez o amassado por esse canto? Pai, por que você fez o amassado desse canto e dessa maneira? Pai, por que você fez o amassado desse canto, dessa maneira, com essa ferramenta? Pai, por que você fez o amassado desse canto, com essa ferramenta, que passou fita na ponta? Cara, você saberia responder todas essas perguntas pra uma criança de 5 anos. Iria além se você fizesse com que ela entendesse. Se você tem a capacidade de fazer isso, você é um outlier, né? É um cara fora da média, fora da curva. Porque você dá o entender da profissão da maneira que você compreende. Às vezes, subconscientemente, você consegue explicar pra qualquer um, cara. Pro seu cliente, às vezes, explicar determinados tipos, não todo o contexto do início ao final, mas algumas das partes que existem ali na etapa da remoção, cara, isso, no meu ponto, cria valor, né? Não cria preço, cria valor. Valor é diferente de preço. Preço é o que todo mundo acaba cobrando, ou a maioria dos martelinhos de ouro acabam cobrando pelo seu trabalho. Valor, cara, é algo que constrói. É algo que vai fazer com que os clientes corram atrás de você. E por que alguns usam preço e outros usam valor? Porque eles não conhecem essas entrelinhas como você tá conhecendo aqui agora na nossa profissão, do martelinho de ouro. O cara que cobra preço, ele também pode cobrar o valor. Ele também pode aumentar. Ele só precisa ter essa capacidade. entender, criar esse conceito, ter conhecimento pra pegar aquilo que ele já faz. Muitos de vocês, eu acredito que perdem dinheiro fazendo aquilo que fazem. Muitos de vocês, repito mais uma vez, perdem dinheiro ou deixam de ganhar dinheiro fazendo aquilo que fazem. O mesmo trabalho que talvez você tenha feito hoje ou vai fazer amanhã, daria pra cobrar no mínimo o dobro a mais. Daria pra cobrar no mínimo o dobro a mais. Pô, Alas, que loucura é essa? Da onde você tá tirando isso? Do meu. Do meu dia a dia. Muitos trabalhos que eu fazia há anos atrás, com as mesmas características que eu faço hoje, eu cobro o dobro. Ou, às vezes, o triplo. Pelos mesmos tipos de trabalho. E o que que mudou? A economia, o mundo, o país, a minha esposa, o meu tem filhos, o meu cachorro, meus pais? Não. Essas coisas também mudaram. Mas a principal coisa que mudou foi eu. A principal coisa que mudou foi a minha percepção de como fazer um trabalho, de como mostrar isso pro cliente. Cara, eu diria que nem as ferramentas mudaram. Olha a loucura nisso. As ferramentas que eu utilizava mais ou menos quatro, cinco anos atrás, elas ainda continuam lá no meu painel. Mesmo martelinho, a mesma lâmpada. O que fez eu sair lá do preço pra valor foi justamente entender, criar essa base e, consequentemente, mostrar isso pra todo mundo. Pros meus clientes, pra você que tá aqui agora. Tchau, tchau.